Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje eu venho com notícias do mundo Pokémon E claro, eu não poderia deixar você dormir sem saber Faltando menos de um mês para o lançamento oficial de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Notícias e rumores estão a todo vapor Você não pode dormir sem saber que 4 possíveis Pokémons ainda ganharão Mega Evolução Bom, isso é o que alguns fãs começaram a especular Após um evento que rolou na Espanha há alguns dias atrás No evento havia uma imagem de divulgação dos jogos Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Na imagem se encontra muitos Pokémons que ganharam Mega Evolução Menos 4 Slaking, Zangoose, Phoebas, que possivelmente está simbolizando Milotic e Pikachu Os fãs estranharam os Pokémons que apareceram na tal imagem E acabaram teorizando que aqueles Pokémons possivelmente ganhariam Mega Evolução Menos Pikachu por ser o mascote da série e sempre está presente nesse tipo de imagem Já outros acreditam que são Pokémons que simbolizam Hoenn e por isso estão ali Enfim, o que você acha a respeito? Deixe seu comentário aí embaixo Você não pode dormir sem saber que a versão de demonstração de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Foi lançada oficialmente aqui no ocidente Um dos principais métodos de conseguir a demo foi pela Pokémon Trainer Club Onde até mesmo brasileiros conseguiram usar seus códigos Portanto que a eShop estivesse registrada nos Estados Unidos ou Canadá Muitas pessoas acabaram formatando seus consoles só para ter acesso a demo do jogo A demo ainda está causando uma certa febre em meio aos fãs Que não conseguiram adquirir a versão de demonstração Porém, algumas pessoas acreditam que logo logo o Brasil terá acesso oficial a demo Porém, nada oficial foi dito até então Você não pode dormir sem saber que a pré-venda de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Possivelmente começa em breve aqui no Brasil Isso foi o que deu a entender em um flyer de um evento que está rolando em São Paulo O evento do Shiny Mega Gengar O evento garante um código para você obter o Pokémon na forma Shiny No flyer, onde se encontra o código, é possível ver o anúncio que Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Estará disponível em breve oficialmente aqui no Brasil Porém, o anúncio não especifica se vai existir uma pré-venda do produto Ou se o produto estará disponível no lançamento ou após o lançamento Lembrando que falta um mês para o lançamento de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Se você quer saber mais sobre o evento do Shiny Mega Gengar Clique no vídeo aí na tela ou na descrição do vídeo Agora, mudando um pouco o foco de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Um novo app Pokémon chega para o iPad e o iPhone O aplicativo se chama Camp Pokémon Já está disponível nos Estados Unidos e na Europa Esse aplicativo foi projetado para crianças se associarem com Pokémon Através de uma série de atividades diferentes Como capturar Pokémon, identificar Pokémon e até mesmo decorar suas fotos com Pokémon Ao completar determinada atividade, você ganha selos como recompensa e pode colecioná-los São mais de 100 selos para coletar O aplicativo é gratuito e já está disponível para download Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo Você não pode dormir sem saber que dois clássicos Pokémon da era Game Boy Color Chegam ao Virtual Console do 3DS na América do Norte Pokémon Puzzle Challenge e Pokémon Trading Card Game estarão disponíveis em novembro O Pokémon Puzzle Challenge será comercializado por 4,99 dólares Estará disponível no dia 6 de novembro Já o Pokémon Trading Card Game será vendido a 5,99 dólares Estará disponível no dia 13 do mesmo mês Em uma entrevista para o site 4Gamer O produtor de Tekken e Pokken Tournament, Katsuhiro Arada Comentou sua decisão de deixar o lançamento do novo jogo nos consoles Para um futuro um pouco distante Katsuhiro disse que o mercado de arcades no qual o jogo será lançado Permite observar com mais rapidez a reação positiva ou negativa sobre o jogo Sem falar que o custo para esse tipo de análise é bem baixo Ele ainda afirma que atualmente não existe um interesse muito grande Em produzir o jogo para os consoles Sendo assim, é melhor não criar grandes expectativas Quanto ao lançamento do jogo nos consoles Mudando o foco dos jogos da franquia Você não pode dormir sem saber que foi revelada uma nova linha de Action Figures de Pokémon Que se chamará Mega Evolução SH Figure Arts A linha irá trazer uma série de Mega Evoluções Seguindo os padrões das The Arts A única Mega Evolução revelada até agora foi a de Blaziken Porém Lucario e Venossaur aparecem em algumas fotos Mas aparentemente são de coleções passadas Você não pode dormir sem saber que a Soundtrack de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira Será lançada em mídia física no Japão dia 3 de dezembro O álbum contém 6 CDs e é o maior já realizado até agora Os 4 primeiros CDs serão dedicados aos remakes de Ruby e Safira E os 2 últimos CDs serão da versão original de Pokémon Ruby e Safira Não foi confirmado ainda Mas é possível que o álbum chegue ao iTunes em breve Então aguarde Se você está ansioso para o lançamento da segunda parte do especial Mega Evolução Bom, você não pode dormir sem saber que Mega Slowbro irá aparecer no especial Além do Mega Slowbro, vários outros Pokémons estarão presentes O especial chega no dia 6 de novembro nas telinhas do Japão Você não pode dormir sem saber que um evento de Halloween está rolando em Pokémon X e Y Onde um Pumpkaboo gigante está sendo distribuído via Mystery Gift Você tem até o dia 31 de outubro para pegar o seu Então não perca tempo Para mais informações a respeito do evento Clique no link na descrição do vídeo Você não pode dormir sem saber que o Pokémon Art Academy será lançado no dia 24 de outubro O game exclusivo para 3DS ensina os jogadores como desenhar vários Pokémons Entre eles, Pikachu, Charizard, Oshawott, Tarshik, Flatling, entre outros Pokémon Art Academy acompanha 40 aulas no estilo passo a passo E a complexidade das aulas pode aumentar à medida que os jogadores vão progredindo Então não esqueça, dia 24 de outubro, Pokémon Art Academy já estará disponível para download Muitas novidades estão rolando no mundo Pokémon Fiquem ligados para mais informações aqui no canal do Camaleão Camaleão vai ficando por aqui Um abraço amigos E fui E se inscreva no canal do Camaleão